Oi, preciosa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo! Preciosa, cara! Recebi os comentários falando assim Cristal, seu corpo está maravilhoso! Seu corpo está perfeito! Obrigada! É a gente que sabe o que tá escondido aqui atrás daquela calça jeans apertada, né? Porque eu já falei, gente, eu gosto de calça jeans com tecido que segura tudo, sabe? Porque senão as bandas ficam todas soltas e isso me dá uma preocupação, sabe? Você vai andando, você vai sentindo assim o remelexo, né? Das coisas, hein? Ainda mais a gente que tem filho, o corpo muda, preciosa! Olha, não tem como! Tem mulher que muda menos, tem mulher que muda muito! Mas sempre uma coisinha ou outra muda! Se não mudar aqui no corpo aqui por fora, muda aqui por dentro, porque muda, entendeu? Haja sanidade mental quando a gente tem filho, né? É verdade! Já se inscreve no canal, porque eu quero muito ser sua amiga! É pra gente ficar best! Deixa o like, eu vou ficar muito feliz! Não vai quebrar sua unha, tá amiga? Se você clicar no like, sua unha vai crescer assim, ó! Mais forte, mais saudável! É mentira! Mas clica no like, eu vou ficar feliz! Isso é verdade! E comenta! Deixa um coraçãozinho pra mim, eu vou ficar tão feliz! Eu recebi o seu coraçãozinho aqui! Só pra eu saber que você passou por aqui! Aí você já faz tudo isso agora, entendeu? E aí com o decorrer do vídeo, você vai vendo que você concorda comigo, que você não concorda, o que você acha disso, o que você acha daquilo! E comenta, né? Porque eu quero conversar com você, eu quero saber o que você acha, porque aqui é uma troca, né querida? Eu sou mãe de quatro, então eu já passei por quatro partos, quatro gravidez, eu vou logo falando que assim, a gravidez que mudou mesmo o meu corpo, que fez assim ó, bum, você não é mais a mesma e nunca mais será, foi a gravidez do Gael. Eu sempre fui uma pessoa com corpo ok, eu nunca fui gorda e nem muito magra, quer dizer, eu já fui muito magra, mas eu tomei remédio pra engordar um pouquinho, pra aumentar o apetite e acabei ficando com o corpo que eu gostava, eu nunca quis ter a barriga zerada, chapada, negativa, não faço questão ainda até hoje, mas uma barriguinha tipo no lugar, sabe? Eu sempre tive uma gordurinha na barriga, mas nunca me incomodou, hoje não é só a gordurinha, é a gordurona, mas a flacidez, gente, nada me incomoda na minha barriga mais do que a flacidez. Quando eu sento, tem gente que fala assim, é mentira, mas a minha barriga deita, gente, em cima da minha coxa, ai que tragédia. E eu sei que eu posso fazer a atividade física que for, o tratamento estético que for, que isso vai melhorar, mas voltar o que era antes, jamais, só na faca e nem na faca, né? Porque Deus fez aqui perfeitinho, né? E assim, se o médico mexer, vai ficar lá com a cicatriz, né? Então a gente tem que fazer uma escolha. Mas se eu pudesse, faria a cirurgia preciosa, meu maior, minha maior vontade, eu não vou falar que é sonho não, porque o sonho tem outras coisas assim na frente, né? É um sonho, mas eu tenho muita vontade de fazer cirurgia plástica na minha barriga, gente, como eu queria. Então agora, nove meses depois do meu parto normal, né? Da Baby Jade, tive a Baby Jade no SUS, tá bom? Parto normal pelo SUS, e foi o meu terceiro parto normal. Porque a melodia foi no particular, eu tinha convênio e foi uma cesárea. Ai, preciosa, mas por que você fez cesárea no parto da melodia? Eu fiz cesárea no parto da melodia porque eu estava de 40 semanas. A melodia foi a minha segunda gravidez, depois do Gael, né? Eu fazia o pré-natal pelo SUS no postinho aqui perto de casa. A médica, ela não era especialista em nada, ela era a clínica geral. Então ela atendia todo mundo do postinho. Só que o atendimento era precário. Eu não gostava do atendimento dela, ela não me dava atenção nenhuma. Quando eu vinha com uma queixa, ela vinha com uma resposta pronta, ridícula, pra cima de mim. E eu odiava o atendimento. Tanto que eu fazia com ela, tá? Por obrigação, porque eles me ligavam, enchiam a minha paciência pra poder fazer lá o atendimento. Mas eu fazia também com um outro médico, tá bom? Que era o médico onde eu trabalhava. Então, um supria o outro, digamos assim. Se bem que o outro médico que era muito gente boa, ele me ouvia, me entendia, me dava dicas e tudo mais. E essa médica não fazia nada disso. Gente, procura uma médica pra fazer seu pré-natal boa. A primeira médica que fez o meu pré-natal, que foi da gravidez do Gal, ela era maravilhosa. Só que ela era ginecologista mesmo. Ela não era só formada em medicina. Então, ela tinha a especialização dela. O atendimento era diferente, porque ela entendia muitas coisas e ela me passava muitas informações. E essa médica, ela não fazia nada. Então, eu tinha amigas grávidas que falavam assim pra mim. Ah, eu estou com um dedo de dilatação. O meu colo do útero está não sei como. Ah, o meu bebê já está encaixado. E essa médica não me falava nada, entendeu? E aí, eu fui no pronto-socorro da Lapa, no hospital metropolitano. E chegando lá, eu falei pra médica. Olha, eu só estou aqui porque a minha médica, ela não consegue avaliar e tudo mais. Eu queria muito saber se eu tenho alguma dilatação, como é que ela está. Por quê? Eu já estava de 40 semanas. Eu não tinha sinal de que a melodia queria ou estaria pra nascer. Minha barriga estava gigantesca. Ela fez toque, ela me examinou e tal. Fezemos o ultrassom. E no ultrassom estava falando que ela estava com 4 quilos e pouco, né? E estava com 51, eu acho, centímetros. Aproximadamente. Porque quando o bebê já está muito grande, a gravidez já está muito evoluída. No ultrassom, você não consegue ver mais assim certinho. Então, é uma estimativa, né? Não é igual no comecinho da gravidez que tem espaço pro bebê e tal. E você consegue ver melhor. Aí, eu queria muito um parto normal. Mesmo tendo sofrido no parto do Gael. E nisso, ela falou assim pra mim, olha, sua bebê tá grande, gordinha. Você pode esperar até a sua bolsa estourar na sua casa. Só que aí, ela vai crescer mais. E se você for esperar pra ter um parto normal, você pode sofrer muito. E sem contar que no meu primeiro parto do Gael, eu tive laceração de segundo grau. Que é quando o bebê vai passar, tem que abrir suficiente. E quando não abre suficiente, ou rasga naturalmente a sua margaridinha. Ou o médico vai lá e corta. Que é melhor rasgar naturalmente por conta da cicatrização, adaptação do corpo e tudo mais. Só que tem médico que, infelizmente, hoje ainda faz esse corte, tá? Então, o meu foi laceração e foi uma coisa natural. E foi horrível. A cicatrização foi ruim. Depois, na hora de ir pra cama com o Ney, foi completamente diferente. Foi difícil. Foi traumático, preciosa. Não vou adorar de lembrar que hoje não pode chorar. Porque eu acho tão desnecessário. A gente tem que passar por isso, sabe? Como mulher. Eu acho tão... Eu acho triste. Mas, enfim, passei por isso, né? Então, quando a médica falou pra mim. Ela tá grande. Você vai sofrer. Você vai ter uma laceração. Eu já lembrei logo do Gael. E eu pensei, não, não quero. Eu... Vamos fazer, então, a cesárea. Ela falou, então, ó. Interna hoje e vamos ter a cesárea. Então, foi maravilhoso, gente. Tanto que depois que eu fiz essa cesárea, eu só queria cesárea nos outros, né? Mas, sabe como é, né? Eu fiz pelo particular a cesárea. No SUS, é outra coisa, né? Então, assim, tudo bem. Passou. Os outros foram partos normais, tá bom? E todo parto tem a sua beleza, né? Preciosa. Todo parto tem a sua beleza. E você não é menos mãe porque tomou anestesia. Ou porque o seu parto foi normal. Ou porque o seu parto foi cesárea. Porque você vai ver se você vai ser uma boa mãe mesmo no dia a dia. Porque o perrengue começa depois que a criança nasce, né? A gente fica lá com a barrigona, cansada. Ai, meu Deus, eu quero que nasça. Eu quero que nasça. Depois que nasce, querida. Às vezes eu fico, ai, dá pra voltar pro útero só pra eu dormir uma noite todinha assim, ó. Tranquila. Preciosa. Na gravidez do Gael, eu engordei 32 quilos. Comi igual uma morsa. Comi muito, comi tudo. Porque por mais que eu sei que isso não é verdade. Ai, porque se você não comer, o bebê não vai engordar. Porque não sei o que, sua barriga tá muito pequena, você tem que comer. Eu sabia que tudo isso não era verdade. Mas mesmo assim, sabe? Tipo, eu ficava pensando. Meu, eu vou comer. Eu preciso comer. Eu quero que o meu bebê nasça saudável. Eu vou comer porque mal não vai fazer, né? E comer é bom, né? Então eu comi, é preciosa. Não faça isso. Não tem com... Não venha com essa ideia de comer por dois, tá? Porque isso não existe. Você vai engordar por dois, preciosa. Vai por mim. Eu acredito até que esse aumento de peso que eu tive muito grande durante a gravidez do Gael foi o que fez as estrias na minha barriga. Que é o que eu mais detesto. É as minhas estrias na barriga, é preciosa. Eu me acostumei. Já fiz tratamento. Mas, enfim, né? Preciosa o meu peito. Não tô mais amamentando a Baby Jade. E que diferença, viu, querida? Que diferença. Tô com essa blusinha aqui que ela tem um pouquinho de bojo, tá? E o meu marido, ele olha pra essa blusa aqui e ele fala assim, amor, essa blusa tá apertada. Ela está apertando o seu peito. E não, preciosa. Ela não está apertando o meu peito. O que acontece real aqui é que o meu peito tava tão mole. Ele ficou tão flácido e tão mole, assim, depois que a Baby Jade parou de mamar e o leite não vem aqui mais, né? Não tá produzindo mais leite. Porque eu tava com os peitos lindos e maravilhosos, né? Cheios, assim, bonitones. Mas, agora, preciosa, ele tá tão flácido que qualquer coisa que encoste nele, ó. Tô fraquinho, ó. Só encostar a mão, dá pra vocês perceberem. Ele afunda, porque, sabe? É tipo uma sacola murcha. Um ovo frito, quando eu deito, assim, fica parecendo um ovo frito. Tá, assim, meu peito agora, preciosa. Eu coloquei essa blusa aqui, ela não tá apertada, preciosa, muito. Pelo contrário, ela tá bem folgadinha, gostosinha. Mas, não adianta. Encostou no meu peito, gente, a massa, sabe? Porque tá muito flácido. Não sei se vocês conseguem ver. Então, tipo assim, depois que a Baby Jade parou mesmo de amamentar, acabou, sim. Preciosa, meus braços sempre foram assim, ó, gordinhos e grandes. Não gosto dos meus braços assim, ó. Acho tão bonito o braço fininho. Mas, também, é o de menos, né? Tem tanto defeito aqui na minha pança, pra me preocupar, que o braço é o de menos, né? Eu percebi que, dessa vez, ele ficou mais flácido do que as outras gravidezes. Porque eu amamentei, também, por um bom tempo, né? Assim, tempo suficiente. Sete meses, né? De amamentação. E aí, agora, não sai leite mesmo. E o meu peito ficou assim, bem... E aí, sabe o que eu menos gosto, também, no meu peito? É que o meu peito, ele é assim, ó. Ele é aqui, ó. Ele não é assim. E ele vem aqui embaixo do sovaco. Gente, eu odeio isso, ó. Tá vendo aqui, essa gordurinha aqui, ó? É tipo a continuação do meu peito. Daqui pra cá, gente. Não olha o meu sovaco, não, tá? Meu sovaco não tá em pauta. Aí, olha. Aí, meu peito vem daqui e aqui. Você entendeu? Não gosto disso. E meu peito sempre foi pequeno. Mas, ele sempre foi cheinho. Então, peito cheinho e tal. Agora, não. Aqui, não tem nada de peito aqui, ó. Nada. E aí, é só um pouquinho de peito aqui embaixo. Ovo frito. Estou com esse shortinho aqui, tipo de academia, que é da Shein. Super confortável. Vou mostrar aqui pra vocês a minha pança. Mas, dá pra vocês verem como que marca, ó. Como que marca tudo. Deixa eu apertar aqui pra melhorar a iluminação. Tá bom. Olha como é que marca tudo, preciosa. Entendeu? Eu criei essa gordurinha aqui, ó. Como que é o nome disso? É pneu isso? Acho que é pneu, né? Então, esse pneuzinho aqui eu não tinha, preciosa. Eu nunca tive. Eu sempre tive uma barriguinha aqui, mas aqui eu não tinha gordura. E agora eu tenho, entendeu? O pneu circula tudinho aqui, ó. Circula. E aí, olha aí, ó. Eu tô passada, chocada. Olha isso, preciosa. Tô vindo pela primeira vez. Vou relaxar pra vocês verem bem minha barriga, porque eu vou mudar esse corpinho. Eu vou deixar ele melhor, tá, preciosa? Eu vou com a dieta aí, eu quero melhorar. Mas, olha só. Ai, preciosa. Meu pulso quebrado. Olha que mole. É muito mole, preciosa. Quando eu sento, preciosa, ó. Sentei, tá vendo? Aí a minha barriga senta, não. Ela deita na minha coxa. E isso me deixa irritadíssima. E aí a flacidez, ó. Olha isso. Ó. Só quebrar de ladinho, ó. Que fica assim. Porque é bem fácil mesmo, preciosa. Não tem como. Tá mole. E eu sei que se eu emagrecer, a gordura daqui, dessa parte, vai diminuir. Vai ficar ainda mais mole do que já é. Mas é isso, preciosa. Aqui era um porcinho que eu tinha no umbigo, tá? Que eu não coloco mais. Mas, enfim. Assim está minha pança. Preciosa. Olha que mole. Bem mole, preciosa. Bem mole. Até gostoso de apertar. Só não é gostoso de ter. Mas essa é a minha pancinha. Vou girar aqui. Porque depois eu vou mostrar pra vocês o resultado do shake também. Aí você já grava. Olha aqui. Atrás. Claro, né, preciosa. É que uma coisa, assim, de cintura baixa deforma qualquer corpo, né? Até quem tem a barriga chapada. Mas é assim que está a minha barriga, preciosa, agora. Eu achei que ela tá um pouco mais flácida. Porque cada gravidez é igual eu falei. O do Gael, essa parte aqui minha, era muito de boa. Era muito de boa essa parte aqui do Gael. E eu só tinha mesmo essa parte aqui da frente. De gordurinha e de flacidez, né? Essa partezinha aqui. E aí, agora, depois, conforme a gravidez... Uma gravidez, outra gravidez. Foi cada vez ficando tudo mais flácido. Então, até aqui, por mais que não tenha estria aqui nessa parte. Eu tenho flacidez tudo, sabe? Geral, assim. Muita flacidez, né? Eu tenho celulite? Tenho celulite. A minha bunda não é das mais lindas e maravilhosas? Não é. Mas eu não me importo tanto com isso, sabe? Tá de boa. O que me incomoda mesmo é a minha pança. É a minha barriga. Nem o meu peito me incomoda tanto. Quando eu era mais jovem, eu sempre quis colocar silicone. Mas hoje em dia, e há muito tempo atrás já, eu já tirei essa ideia da minha cabeça. É uma coisa que eu não faria. É uma cirurgia plástica que eu não faria de jeito nenhum, hoje em dia, é colocar silicone. O que eu faria hoje, se eu pudesse, era a abdominoplastia e faria lipo, junto com a abdominoplastia e tiraria a gordura da lipo e colocaria no peito. Só pra encher. Só pra preencher. Não pra ficar com peitão. Porque eu não acho que eu preciso mais disso, igual eu tinha na minha cabeça anterior, sabe? Me aceito. Na base do ódio, às vezes, mas eu me aceito. Eu me amo, sabe, preciosa? Eu sou muito grata pela minha saúde. Só que eu não gosto das minhas estrias, da minha flacidez. Me incomoda. Se eu pudesse mudar, eu mudaria. Tem dias que eu nem lembro que eu tenho isso e que isso me incomoda. Tem dia que... Nossa, tô nem aí. Tem dia que eu não lembro nem que eu mesma existo. Eu só lembro que eu tenho o corpo quando ele tá doendo. Porque eu já tô o dia inteiro pra lá e pra cá igual uma doida, correndo atrás das crianças, né? A maioria das pessoas que eu acompanho que tem filho já fez cirurgia prática. Eu acho que não tem nenhuma que não tenha feito cirurgia. É, não tem, preciosa. Que eu acompanhe que não tenha feito cirurgia depois de ter filho, não conheço. Você conhece? Comenta aqui o nome de alguém. Porque eu não conheço que teve filho e não fez uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E as minhas estrias preciosas da barriga, eu já fiz carboxterapia. E na flacidez da minha barriga, eu já fiz radiofrequência. Melhorou? Melhorou. Eu vou falar pra vocês que eu senti um 70% de melhora na aparência da minha flacidez e da minha estria. Eu fiz 12 sessões de carboxterapia nas estrias e também fiz isso. E também fiz derma roller. Pra quem não sabe, é um rolinho cheio de agulhas que você esfrega na barriga e parece que você ralou sua pança no asfalto. Porque fica todo machucado. Mas é essa a intenção, pra produzir colágeno. Inclusive, eu fiz. Eu que fiz o derma roller em casa. Eu sou técnica de enfermagem. Eu fiz tudo direitinho, como mando o protocolo. E eu confesso que não tem segredo. Até pra quem não seria da área da enfermagem, tá bom? Mas é uma coisa agressiva e que tem, sim, risco. Então, não recomendo que você faça se você não tiver um mínimo de destreza. Mas eu vou até mostrar o aparelhinho que eu usava pra vocês. Calma lá. Preciosa. Esse é o aparelhinho, ó. Vem assim com a tampinha e vem assim. Esse é o derma roller que eu usava nas minhas estrias, tá bom? Olha. Tá vendo? Esse tanto de agulha. Será que dá pra vocês verem? Peraí que eu vou tentar dar uma focada. Ele tem, ó. Isso tudo que vocês estão vendo na ponta dele, são agulhas. Micro agulhas. Elas são bem retinhas. E se tiver uma torta, é perigoso você se machucar e causar uma cicatriz. Onde eu comprei isso, preciosa? Comprei na lojas americanas, tá? Faz muito tempo que eu comprei, tá? Eu vi, assim, eu conheço o médico que é dermatologista. Então, ele explicou pra mim algumas coisas, né? Pra eu saber. Antes, por exemplo, eu já cheguei a fazer. Eu fazia de 15 em 15 dias. Eu vou voltar a fazer, tá bom? Quero emagrecer e quero voltar a fazer. Porque é o que eu posso. Aqui tá falando que a agulhazinha tem 2,5 milímetros mm, né? Porque cada parte do corpo é um tamanho diferente de agulha, tá bom? Inclusive, ela serve pra flacidez, mancha de pele. Serve pra celulite, pra estria, serve pra flacidez. Enfim, esse derma roller é muito legal e tem o próprio que é pra passar no rosto, né? Pra rugas, linhas de expressões. Só que o tamanho da agulha é menor, entendeu? Essa agulha aqui, ela é grandinha. Ela tem 2,5. E se eu não me engano, pro rosto é 0,5 milímetros, né? O tamanho da agulha. Enfim, preciosa. Eu fiz tudo isso pra tentar mesmo melhorar o aspecto das minhas estrias. Esse derma roller é bem dolorido, é bem chato de fazer. Porque você sente como se você estivesse realmente ralando sua barriga no asfalto, sabe? Na lixa. Você estava lixando a sua barriga. Mas eu achei que sim, eu tive melhora. Mas é uma coisa sutil. Não é nada demais. Nada que você vai olhar e vai falar, uau. A não ser que as suas estrias estejam vermelhas ou roxas. Aí você vai ver um resultado muito maravilhoso realmente acontecer. Mas também existem cremes e tudo mais. E eu sou louca pra testar aquele creme da Michelle Marques. Conhece? Sem estrias. Pesquisa preciosa. Porque os resultados parecem ser assim, milagrosos. E é uma coisa que eu quero. Tanto que eu pesquisei se eu pudesse, né? Se eu poderia usar esse derma roller pra passar na minha barriga. E depois pegar esse creme e passar por cima. Porque como vai estar aberto ali com os machucadinhos, né? Com os furinhos. Pra absorver. Porque sim, tem gente que usa alguns ácidos junto. Mas aí tem que ser mais profissional. Tá bom? Pra você fazer isso, né? Pra você fazer isso em casa, não. Mas enfim. Eu fiz o derma roller. Eu senti melhor. Eu fiz mais ou menos umas quatro ou cinco vezes. Eu senti melhor. Eu amava a gente fazer. Minha barriga ficava horrorível. Mas melhorou, viu? Melhorou. Então assim. Até a minha cicatriz preciosa da cesárea hoje. Ela é diferente do que ela era antes. Ah não, preciosa. Calma. Lembrei de uma preciosa que tem filho. E que eu saiba nunca fez cirurgia. Que é a Dai Ferreira. Um amor. Amo muito. Um beijo. Dai, você já me assistindo. Amo muito você. A Dai Ferreira não tem cirurgia. É a única preciosa. Porque as outras que eu acompanho. Que eu conheça. Todas tem. Eu experimentei roupas da Shen. Há um tempo atrás. E eu recebi um monte de gente falando que. Essa roupa não é pra você. Olha o seu tipo de corpo. A minha barriga é menor do que a sua. E eu não tenho coragem de usar isso. Minha filha. Se eu tivesse o seu corpo. Eu também não usaria. Né? Mas eu tenho o meu corpo. E eu usaria. E uso muito feliz na minha vida. Porque se eu comprei. Se eu gostei. Eu vou usar. E eu nunca me vestir pros outros. E a gente fala assim. Ai que mulher se veste pra outra mulher. Mentira. Só pra ex. Ai pra ex. A gente se veste. Mas pras outras. Assim. A gente não se veste pras outras. Né? Eu me visto pra mim. Pra eu me sentir bem. Pra eu me sentir confortável. Pra eu me sentir bonita. Não pra outra me achar bonita. Não tem lógica. Isso pra mim. Não tem lógica. Muita gente fala que. Mulher se veste pra outra mulher. E precisa. Eu tava vendo. A Japa Ximenez. Gente. Eu adoro a Japa. Eu acho ela um amor de pessoa. E a Japa. Ela fez a cirurgia recente. Ela já tinha cirurgia plástica antes. E aí a Japa Ximenez fez. Essa cirurgia. E eu achei tão lindo o corpo dela. Sabe quando você era pra pessoa. E eu pensava assim. Ela não precisa. Bobagem. Não precisa. Não precisa. E ela fez e mostrou. Eu fiquei tipo. Cara. Que linda. Eu acho. E assim. Isso porque ela não tá no resultado final. Da cirurgia plástica ainda dela. E eu achei tão lindo. E aí eu fiquei pensando. Cara. Eu queria fazer. Isso gente. É uma coisa complicada. Porque. Eu acho que a gente tem que se conhecer. Então. Quando a pessoa vem e fala pra mim. Assim. Ai. Você tá com a barriga assim. Tá com a barriga assada. Você tá acima do seu peso. Você tá gorda. Você não sei o que. Não me machuca. De verdade. Arruma outro motivo aí. Pra me ofender. Porque não me ofende. Eu vendo o vídeo dela. Com a cirurgia. Gente. Vendo como a felicidade dela. E tudo mais. Eu me sentia feliz também. Sabe. Dava uma sensação de tipo. Nossa. Eu vou ficar assim também. Quando eu fizer a minha. Eu queria fazer. Preciosa. Não é por mal. Olha. Eu sei que tem que ter dinheiro. Pra poder fazer essa cirurgia. Mas eu sei também. Que não tem que ter dinheiro. Pra fazer essa cirurgia. Porque você consegue fazer pelo SUS. Se eu pudesse. Eu pagaria. Porque eu acho que você tem. Mais opções. De você dar sua opinião. De você escolher. O que você realmente quer. O que você tal. E no SUS. Você até consegue. Falar o que você quer. Eles vão te atender. Logicamente. Só que não tão. Tanto quanto. Entendeu. Então. Eu faria pelo SUS. Conheço pessoas que fizeram. Cirurgia plástica pelo SUS. Redução de mama. Implante de silicone. Abdominoplastia. Lipo. Orelha. Pra corrigir. Nariz. Tudo pelo SUS. Consegue. Demora um tempo. Pra você conseguir isso. Demora. Vocês vão me perguntar. Como que faz isso. Eu conheci um médico. Que ele trabalhava. Fazendo essas coisas. Né. Esses. Cirurgias. Assim. Pelo SUS. Né. É assim. Você passa com o médico. Tá bom. Do seu postinho de saúde. Aí. Do seu acompanhamento. Sabe. E aí. Você fala pra ele. Que você queria fazer. E por que você queria fazer isso. Ele podia te dar uma cartinha de encaminhamento. E aí. Com essa cartinha de encaminhamento. Que você vai. Marcar. A cirurgia plástica. Né. Que você quer fazer. E você vai entrar pra uma fila. E a fila pode demorar meses. Dias. Semanas. Ou anos. Não dá pra saber. Eu tenho uma amiga preciosa. Que ela fez o nariz. E ela não. Ela não tinha o nariz. Tipo assim. Nossa. Que nariz horrível. Faça isso. Não. Ela tinha o nariz normal. Tipo normal. Ela só fez por estética. E ela conseguiu. A barriga. Essas coisas. A mesma coisa. Por estética. E ela conseguiu. Tá. Fazer a cirurgia pelo SUS. Eu acho que é uma boa opção. Eu não acho que é uma opção ruim. Mas assim. Eu prefiro ter condições. E poder pagar. E se eu não puder pagar. Preciosa. Tô feliz da minha vida. Vou continuar comendo meu pãozinho. De cada dia. Se aceitar. Eu acho que entra mais no conceito. De você se amar. De você se amar. A ponto de correr atrás. De algo melhor pra você. Entendeu. Às vezes a gente fica reclamando. Que. Ai. Eu tô acima do meu peso. Minha barriga não tá me agradando. Às vezes. Você não faz nada. Você só reclama. E você fazendo o mínimo. Você já consegue mudar muita coisa. Então faça o mínimo por você. Sabe. Faça alguma coisa de boa pra você. Beba água. Coma mais saudável. Vai fazer bem. Pra sua alma. Preciosa. Vai por mim. Eu quero te motivar. Preciosa. A fazer alguma coisa de bom pra você. Tipo beber água. Eu coloco meu celular pra despertar agora. E eu preciso beber água daqui a pouco. Tá. Porque ele já despertou. Desliguei. E eu preciso beber água já já. Peguei aqui o celular. Preciosa. Pra mostrar pra vocês aqui. Melhor a minha barriga. E a minha cicatriz. Da cesárea. Como que ela tá hoje. Tá bom. A Baby Melody. Está com quatro aninhos. Então já fazem quatro anos. Da minha cicatriz. Dessa minha cesárea. E o ponto da minha cicatriz da cesárea. Foram dois pontinhos. Um pontinho no comecinho. Do corte. E um no finalzinho do corte. E no meio. Não tinha nada. Era tipo colado. Assim. Sabe? Era um ponto interno. Um ponto invisível. Uma coisa assim. Que eles chamaram lá. Quando eles fizeram. Tá bom? Olha. Essa é a minha cesárea. É preciosa. Tá vendo? Esse cortezinho aqui. Ó. É a minha cesárea. Ó. Vou subir assim. Pra vocês verem melhor. Aí minha barriga fica assim. E assim. Fica duas coisas. E mesmo se eu ficar reta. Se eu colocar uma roupa. Dá pra ver. Tá vendo? Ó. Vou até desapertar o short. Pra vocês verem que eu não tô forçando. Não é forçando. Ó. Tá vendo? Fica gordinho aqui. E aqui. Né? Fica assim. Me incomoda? Me incomoda. Mas eu tenho tanta coisa pra me preocupar nessa vida. Preciosa. Que não sei se isso me atrapalha tanto assim. Sabe? Mas é uma coisa que se eu pudesse. Eu melhoraria. E isso mudaria mais a minha autoestima. Mas assim. Eu sou super assim, gente. Eu já trabalhei em hospital. Já cuidei de pessoas que operaram câncer. Tiraram a mama. Já cuidei de gente que tipo. Era lindo e maravilhoso. Com cheio de cirurgia plástica. E tava mal. Tava ruim. Com a saúde, sabe? Horrível. Com a relação com a família. Uma bosta. Então, assim. Não tem muita coisa pra gente se preocupar. Entendeu? De verdade. Porque isso é só uma parte. É só uma parte da nossa vida. A gente é muito mais do que só corpo. Do que só beleza. Do que só estética. E pra quem que você quer ficar bonito? Pra você ou pra outra pessoa? Eu acho que é muito mais complicado. Quando a gente tem um corpo que mudou drasticamente. Por uma questão ruim. Por um acidente. Por uma coisa ruim. Por uma doença. Mas não. Você deu a luz. Você gerou uma vida preciosa. É um presente de Deus isso. Sabia? Às vezes a gente não tá dando o devido valor pra isso. Mas você colocou um ser humano. Maravilhoso. Saudável. Cheio de órgãos. Funcionando bem. No mundo, cara. Pensa. Então, assim. O seu corpo é uma máquina de obra-prima. A gente tem que se cuidar. Não adianta só reclamar. Preciosa. Corra atrás do que você realmente quer fazer. Eu tenho certeza que você é capaz. O que tem de vídeo motivacional no YouTube. Com gente que tinha o corpo extremamente acima do peso. E que só com dieta e atividade física melhorou. É uma coisa de louco. É pra dar realmente uma força de vontade pra gente. E a gente não precisa ter dinheiro. Exatamente. Pra ir na melhor academia. A gente consegue resultados bons. Treinando em casa. Eu sou prova viva disso, preciosa. Porque quando eu engravidei do Gael. E tive o Gael. Quando eu parei de amamentar. Que fique bem claro isso. Porque você não pode fazer loucura quando tá amamentando. Tá? Mas a gente sabe que durante a amamentação. Se você treina muito pesado. Se você faz uma dieta muito restritiva. Seu leite pode secar. E amamentar é tão lindo. Faz tão bem. Como eu já falei aqui nos outros vídeos. Faz bem pro bebê e pra mamãe. Previne câncer de mama, preciosa. É uma coisa incrível. Vai fazer bem pro resto da vida do seu filho. Então continue amamentando. Foi só parar de amamentar. Que bebê já ficou com gripe umas 300 vezes. Já fiquei com aquele peso na consciência. Mas não foi porque eu quis. Foi ela que não quis mais meu peito, né? Então assim, preciosa. Aproveita a sua fase. Não faça loucura agora. O que você pode fazer agora durante a amamentação. E durante a gravidez. É se alimentar direito. Se você tá gravidinha e tá me assistindo. Cara, não vem com essa de comer por dois, tá bom? Como é saudável. Como é normal. O tamanho da sua barriga não quer dizer que o seu bebê vai ser muito pequeno. Ou que o seu bebê vai ser muito grande, tá? A barriga da Clarice era maior do que a da Melodia. E a Melodia nasceu bem maior do que a Clarice. Bem maior do que a Clarice. De verdade. Ela nasceu pequenininha. Eu tô mostrando pra vocês aqui o meu corpo, preciosa. Porque a partir de agora eu quero muito melhorar. Espero que você queira melhorar junto comigo. Então bora beber mais água. Comer mais saudável. Não comer tanta besteira. Porque olha o lado bom, amiga. Além de você ficar com o corpo mais saudável. Consequentemente, seu corpo pode ficar até do jeito que você quer que ele fique, né? E consequentemente, também você vai economizar dinheiro. Porque eu acho que é mais barato comer saudável. Na feira, comprar legumes, fazer a sopinha, fazer isso, fazer aquilo, salada. Do que você ficar comendo besteira. Chocolate, bolo, bombom e sorvete e fast food. Você vai economizar. Então vamos combinar. Você vai se alimentar mais saudável. Não importa se você tá grávida, se você tá amamentando. Você vai se alimentar mais saudável. E vai guardar um dinheiro em todo mês. Olha que beleza. Pra uma coisa futura. Uma viagem. Algumas roupas novas, sabe? Pro seu corpito saudável. Aproveita a sua saúde, tá? E coma bem. Beba bastante água também. Coloca o celular pra despertar. Pra lembrar você de tomar bastante água. E bora junto comigo. Me acompanha lá no Instagram, amiga, tá? Porque aí a gente vai ver. Eu quero fazer muito esse desafio. Então todo dia eu vou postar no meu stories. Eu lá fazendo agachamento. 100 agachamentos, preciosa. Por dia. E vamos ver o que vai dar. E nesse 100 agachamentos por dia. Durante 30 dias, tá bom? Eu e você, viu? Que eu quero que você coloque os seus stories também. E eu quero que você me marque, viu? Que eu quero acompanhar o seu resultado. A gente vai ver como é que vai ficar nosso corpinho. Nosso bumbum vai ficar na nuca. Vou voltar a fazer o Derma Roller, tá? Mas não agora. Depois. Um pouquinho depois, né? Vou dar mais um tempinho. Porque eu vou focar na dieta. Se eu focar em muita coisa, ao mesmo tempo eu não faço nada. Então por enquanto eu tô focada em comer melhor. Tá bom? E fazer uma atividadezinha física. Aí depois eu foco nisso daqui. Porque senão realmente, gente. Se eu focar em muita coisa, eu não faço nada. Ó pra mim. Você é linda, preciosa. Você é perfeita, tá bom? Você é maravilhosa. Você... Eu sei que você é uma pessoa incrível. Porque você é minha bestie, tá bom? Eu amo a sua companhia aqui. Você é muito iluminada. E você não sabe o bem que você me faz. Se você quiser melhorar, melhore. Tá bom? Faça o que tiver o seu alcance ali. O mínimo, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo link de uns canais que ensinam a dançar. Que eu amo. E também... Eu amo dançar, preciosa. Então eu acho que é um exercício assim, mas dá uma energia. Eu fico mais empolgada pra fazer. E também um canal que o meu marido fazia. E que eu também já fiz. Hit. Exercício rápido. Coisa de 5, 7, 8 minutos. Que você faz na sua casa rapidinho. E queima gordura até por 24 horas. 48 horas queimando gordura. Tá bom? Então eu vou deixar o link aqui. Pra você todo dia me acompanhar. E fazer o que você puder fazer. Encaixar na sua rotina de algum jeito. Tá bom? Então, preciosa. Melhore. Tá bom? Mas perfeita e maravilhosa você já é. Eu agradeço muito por você ter ficado aqui junto comigo. Tá bom? Me fala o que você acha, tá? E eu agradeço muito pela sua saúde. Pela minha saúde. Que Deus abençoe a saúde dos seus filhos. A sua família. A sua casa. Muito, muito obrigada por ser essa luzinha maravilhosa na minha vida. Amo muito você, preciosa. Beijo. Até o próximo vídeo. Sua linda. Perfeita. Tchau. Tchau.